Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde! Êêêê! Essa edição é mais do que especial, acabamos de estompar no final de semana e vamos para a final do Cv9. Todo mundo tá muito feliz e já vou começar perguntando logo pro robô, porque o robô é uma personalidade muito feliz. Pergunta do Pepokis. Você se sente pressionado sabendo que vai jogar contra um dos melhores top laners da atualidade? Eu acho que o robô tá em choque Eu tô em choque aqui Não sei nem como eu vou dormir Enfrentei dois caras super trolls, né? O Tai e o Parang, nossa senhora Agora o bicho vai pegar Porque a Zedou Mas falando sério, eu acho que eu já enfrentei Acho que esse nosso percurso A gente jogou contra ótimos top lanes Foi o Tai e o Parang Acho que tem um nível bem parecido com o Tai O Parang e o FNB tem um nível bem parecido Então, quem sabe aí não dá pra lidar Não de boa, mas não dá pra lidar tranquilo Não que nós já não tenham sido tranquilos Mas acho que eu consigo lidar Você tá lagando Finalizou, é isso Próxima pergunta do Falcol Pra todos, mas eu acho que só é pertinente Pro TT, pro Tim e pro Carioca Claro que a INTZ do ano passado E a Vórax desse ano São times completamente diferentes Mas vocês se veem mais preparados Para serem campeões dessa vez? Acho que sim Acho que eu vejo esse time muito mais preparado Muito mais experiente Muito mais confiante Acho que o principal É a mentalidade dos jogadores Como tá se portando Tanto dentro como fora de jogo E questão de comunicação Proatividade dentro de jogo Acho que é uma coisa que a gente tem melhorado bastante também Então, eu acho que a gente tá bem mais preparado Vocês concordam? Concordo Acho que a gente tá muito mais solto Por assim dizer Em questão de jogo De estratégia Acho que tá mais experiente Mais confiante Como o TT disse Acho que agora a gente tá bem mais preparado também E entender melhor como precisa ser feita A preparação também Pra jogar final Muito bem A próxima pergunta vai para o BRTT Da N Apenzete BRTT, como você se sente Sendo um dos jogadores Com mais experiências em finais? O que que acha que é essencial Para ter um bom desempenho Não só na botlane Mas no jogo como um todo? Um dos principais Ele tá muito bem preparado psicologicamente Porque Como é uma final Tem muita coisa envolvida Tem É uma pressão Muito maior É tipo Só precisa ganhar mais esse jogo Pra você ganhar um título Às vezes a pessoa nunca ganha um título Isso influencia mais ainda Ela tá naquela ansiedade Ela quer alcançar aquele objetivo E acaba isso atrapalhando um pouco Ela dentro de jogo Então eu acho que Um dos principais É você saber controlar isso Saber controlar o seu psicológico Sua cabeça Pro momento Pra conseguir focar realmente No que importa Que é no jogo Pra você conseguir render mais dentro de jogo Eu acho que não tem muito mistério É questão de treino E tá preparado pra partida Eu acho que o mais importante mesmo É você tá com a cabeça preparada Pra esse momento Que é Que é bem delicado Pergunta para todos Não tem nenhuma pessoa Que fez a pergunta Então a pergunta é misteriosa Para todos O que vocês enxergam Como o maior obstáculo Pra esse confronto Contra a Vora Que só começaram pela top lane Vamos descendo Acho que o maior obstáculo Vai ser Nossa difícil essa pergunta Deixa eu pensar É o FNP Eu tô achando Acho que eles são um time Muito bom Tipo em conjunto Eles são um time Que tão bem entrosados E acho que isso vai ser A maior dificuldade Eles sempre Todas as jogadas deles Eles estão Os 5 cientes Os 5 estão fazendo de tudo Pra aquilo acontecer Então acho que Vai ser o jogo coletivo Em geral Porque eles estão bem Bem entrosados E eles mostraram Seu time muito bom No coletivo mesmo Kaká concorda? É Eu concordo Com tudo que o Robô falou Acho que Eles são tipo um elenco Que tá junto há muito tempo Tirando o Crashel E o Matos Então eles são um time Muito entrosado Eles se entendem bastante Igual o Robô falou Tipo Quando eles fazem uma play Todo o time tá ciente Então Se você não tiver uma resposta Muito boa Você vai acabar perdendo E acho que Esse é o principal ponto deles O principal ponto forte deles Acho que ele Tipo Não tem ninguém De grande destaque lá Ainda mais porque Agora tá todo mundo jogando bem Acho que eles estão Ganhando uma força a mais Agora na bot lane Acho que o Oz e o Matos Estão se destacando bastante Antigamente era mais O FNB E a Amp ali Mais o top side E eles são um time que Respeitam muito A janela do outro time E jogam na janela deles Muito bem Então Parece que eles jogam Muito em volta de tempo E acabam deixando o jogo Bem Bem mais rápido pra eles No tempo deles Então eles fightam muito bem Também É um time bem Bem completinho assim O que você acha, TT? Ah, acho que a galera Falou tudo já, mano É um time que Eles já entram na partida Parece que eles têm Os objetivos já setados Em mente É o tempo que eles querem Da partida Contestar objetivos Etc Então É bem chatinho jogar Com eles por conta disso Porque parece que eles Nunca estão atrasados Assim pra um objetivo O que eles querem fazer Eles estão sempre preparados Pra uma luta O que a gente vai ter que Tomar cuidado mesmo É quando eles Começarem a se juntar Pra fazer alguma coisa Pra puxar o gatilho A gente tá preparado Porque quando eles se juntam O negócio fica sério Lucy, o que você acha Que é a parte mais difícil De jogar contra o Vorax? Nada muito Mas eles jogam como time Então quando eles têm tempo Eu acho que precisamos Respeitar esse tempo Você entende português? Porque você deu a mesma resposta Ah, realmente? Sim, legal Você está dizendo Você está como Você é um time Tim, pergunta do Cutthroat Com esse meta de control Mage no mid Por que o Vel'Koz Não aparece tanto Considerando o alto dan dele E sua possibilidade de burst Nos carries inimigos? Ele tem muito disso também Só que ele é um champion Muito vulnerável Acaba que fica meio difícil Você fightar Contra uma Hell da vida Uma Leona E Karim Esse champion da jungle É ridículo E Karim E o Deer E tudo mais Foi o que eu sempre falei Os outros contra o Mei São os mais roubados Então não tem porque Correr um risco De usar esse outro Melhor um Victor De face rush Uma Oriana De face rush Uma Cint De face rush Que dá o mesmo dano Que um Vel'Koz Tem mais mobilidade E tem mais utilidade Para o time também É, não sei se tem Algum champion no jogo Que é usado Que se prejudica Com a própria skill Porque ele meio que Se estuna com a ult Ele não pode se mexer Tipo, ao contrário De uma syndrome Oriana ou um Victor É, então Para ele conseguir É um posicionamento bom Para encaixar uma ult Boa na fight É bem difícil Ainda mais com esses champions Agora que está rolando A próxima pergunta Também é para você Tim Do Pult Você se sente mais confortável Jogando com campeões Assassinos ou magos De controle? E por que não aparecem Tantos assassinos Do competitivo? Você já respondeu essa Mas o pessoal gosta Muito dos assassinos Então É divertido ver assassino Eu sei, mas De uma forma geral Não tem como encaixar assassino No meta Muito difícil Você faz arma guarda lá Já está rushando zonas Baratinho Assassino já não faz mais nada Não tem pressão na lane Uma porcaria Mas eu prefiro jogar Do que é mais roubado Véi Hoje em dia Os mais roubados É maguinho Então vou preferir Jogar de maguinho Mas se assassino Entrar no meta Nunca tive muito problema Com um champion pool Então jogaria de assassino Jogaria do que precisasse Acho que de midlander É só a Kali e Eco Que estavam recentemente No competitivo Assim Ou tem algum outro Ahn Acho que pensar Ali é Blank Né É Mas assassino Mele é assim Acho que só esses dois Mamo Lucy Question for you What do you think of Orax's bot lane Do you think it's stronger Than other teams You faced against Ahn Nope For me Like Red was Like Better bot lane Mas eles só jogaram Quando a jungle Estão em volta Então acho que é fácil Predictar Pergunta para todos É longa essa pergunta Geralmente é comentado Como os drafts do times De modo geral Se parecem muito Sempre com repetição De campeões Vocês acham que isso É por conta do meta Ou pelo estilo E modo dos times E dos jogadores Serem muito parecidos E parabéns pela final Amo vocês Pergunta da Dolele Quem quer responder Essa pergunta Sobre meta Por que o competitivo Segue um meta Eu vou responder então Eu vou responder E vocês dizem Se vocês concordam Ou não Pode ser Essa eu quero ver Bele O competitivo Sempre vai prezar Pelo que é mais eficiente Então a pergunta De por que não aparece Assassino no mídia Por que não jogam Com o Lulu No mídia Não, o Lulu Mídia é roubado Mas por que não jogam Deluxe Enfim É porque existem Coisas mais eficientes Não quer dizer Que o Lux É um champion ruim Quer dizer Que o Oriana É um champion melhor E o competitivo Por prezar Sempre pelo mais eficiente Vai acostumar Ir pra coisas Que se provam seguras Igual o Tim falou O Velcos Não te dá uma segurança No pick Quanto um Victor Ou uma Oriana Ou um Ryze Dependendo da situação Então por que você vai correr Um risco a mais Além do que você já está Correndo dentro do jogo Com um pick diferenciado Pode ser que não valha a pena Então o competitivo Sempre busca A eficiência máxima Quando consegue isso E é por isso que surge um meta Você tem um jogo Muito importante E você vai pra aquilo Que você sabe Que funciona e que é seguro Por isso a repetição Falou Caramba Carioca Qual a sensação De ter sido destaque Na série contra o Flamengo E como ele está para a final Como você está para a final Adoro você Uga Uga Eu fico feliz De ter sido destaque Mas principalmente De ter conseguido ajudar Meu time Eu acho que Split passado Eu não fiz um bom playoff Acho que eu deixei um pouco O time na mão Então conseguir ajudar Ser impactante Para mim É um bagulho Que eu estou correndo Muito atrás Para fazer Como me sinto sobre a final Eu estou bastante confiante Eu acho que A Moro que é um time Muito forte Eu confio muito No nosso time No nosso trabalho Acho que a gente está Se preparando bem Para os times Que a gente vai enfrentar Eu estou um pouquinho ansioso Mas eu estou bastante confiante Né gente Pergunta para todos Do Pires Vir de duas séries Com o quinto jogo E uma virada de 2x0 Os deixam mais preparados Para diversidades E confiantes De que podem virar Situações desfavoráveis Para cima deles na final Acho que no pen responde passado Vocês falaram Que mesmo quando estavam Perdendo de 2x0 Não sentiam Que estavam sem esperança Então acho que Vocês estão bastante confiantes Certo? É mais tensão Depois da série Ali quando acaba Durante os jogos Acho que a maioria Não sente Por estar muito focado Dentro do jogo Mas quando acaba Dá uma canseira Mentalmente Fisicamente Que só Não Logo quando termino Estou ligadaço Só que bate tipo 30 minutos assim Quando dá uma acalmada Só quero deitar na cama E dormir Eu sou igual ao Tim Também Quando terminava o negócio O pessoal quer sair Para comemorar Eu quero ficar em casa Dormindo E ainda gravei Tik Tok Tik Tok Quer divulgar o Tik Tok O BRTT Oficial Pô Só seguir lá Lucy We have a question For you First of all This guy says Congratulations on being The best All-Star In Brazil Concordo Do you feel like There's a big difference In mentality From Brazilian teams To LCK teams Of course LCK style Is always the same Playing slowly And then Just Play on their setup Is Brazil More solo kill Like More caos Yeah I don't think it's bad I don't think SK is a good league Now Which league do you prefer I prefer LPL It's more fun to watch Pergunta para o Carioca Olha só O Carioca tá muito requisitado No split passado A gente viu vocês Se destacando muito Com o seu Graves Tanto que ele era banido Em quase todos os jogos Contra a PEN Por que a gente não vê Mais o Graves Ou ele pode aparecer ainda No split passado O Graves era um campeão Muito forte Ele era muito contestado Só que nesse split Agora apareceu O jogo dos melhores Que ele Conseguem fazer Coisas melhores Que o Graves Tipo Como farmar Tipo Ter mais tempo no mapa Então acho que ele Deu uma enfraquecida Só que ele ainda Dá pra ser usado Mas você não pega Tanto ele Porque tem Muitas opções melhores Então Tem que ser um caso Muito específico Pra você poder pegar o Graves Muito bem A nossa última pergunta Do PEN Respond De hoje É para todos Vamos começar pro top Pelo top Também porque o robô Tá muito tempo Sem pergunta Coitado Sentiram que o Flamengo Estava subestimando vocês Ao deixar Alistar Open Quatro jogos E Lilia Open No quinto jogo Eu acho que não Acho que Eles devem ter se planejado Pra jogar contra Alistar Que eles sabiam também Que era um pique forte nosso Então Quando você vai jogar competitivamente E você sabe que o jogador É confortável com aquele pique Você tem duas opções Ou banir mesmo Ou você se prepara Pra jogar contra E foi o que eles tentaram Acho que eles tentaram Se preparar pra jogar contra Acho que não se prepararam Tão bem Quanto necessário Mas eu não diria Que foi de respeito Alguma coisa assim Eu acho que foi só Que eles talvez Tenham praticado contra Alistares Não tão bons Quanto o nosso E talvez nossos treinos Tenham dado certo Mas no stage não Então Não diria que foi de respeito Acho que foi mais Deu errado mesmo A estratégia que eles Pensaram em utilizar Os times eles fazem planos Eu lembro que em 2015 Quando a gente foi jogar Contra com o Tigers No Mundial A gente decidiu Que a gente não ia conseguir Bater cabeça E decidiu deixar tudo aberto E tentar jogar contra Sei lá Acho que era Mordecaiser Na botlane na época Deu absolutamente errado Se tivesse dado certo A gente seria gênio Então pode ter sido Uma coisa parecida E a gente nunca sabe Como é o planejamento Dos times Acho que ninguém Um jogo tão importante Assim deixa as coisas Ao acaso Ah vamos esquecer Da Lilia aqui No quinto jogo A gente deixou Só pelo role mesmo E dá pra ver Que eles tinham Uma preparação Contra o Alistar Do tipo O Eze Brown Era algo que eles Provavelmente treinaram Era tipo Uma resposta legal Contra o Alistar Só que tem Os pontos negativos Tipo Você perde muito A proatividade Do suporte Você perde o engage Então Apesar de ser Uma resposta boa Que é algo Que eles prepararam A gente tem Formas de lidar com isso Mas eu não acho Que eles subestimaram Não Muito bem E com o nosso Protagonista Carioca Finalizamos Esse Pen Responde Só o Carioca Ficou triste Esperamos que vocês Tenham gostado Do programa Como sempre Não esqueça De compartilhar Deixar o seu like Dizer aí nos comentários O que você achou E nós nos vemos No próximo Pen Responde Tchau Tchau Tchau